Santo do dia, a história dos santos guardados na memória da igreja, verdadeiros mestres da vida cristã de todos os tempos, que orientam o nosso caminho. Santo do dia. Santo do dia. Numa família pagã, muito rica e de nobre estirpe. Sua mãe morreu quando ele tinha tenra idade e seu pai, Halas, contratou uma ama, Crescência, para cuidar do pequenino. Ela era cristã, viúva e tinha perdido um único filho havia pouco tempo. Era de linhagem nobre, mas em decadência financeira. Ele ainda providenciou um professor chamado Modesto para instruir e formar o seu herdeiro. Entretanto, o professor também era cristão. Halas era um obstinado pagão que encarava o cristianismo como inimigo a ser combatido. Por isso, Modesto e Crescência nunca revelaram que eram seguidores de Cristo. Contudo, educaram o menino dentro da religião. Desta forma, aos doze anos, embora clandestinamente, Vito já estava batizado e demonstrava identificação total com os ensinamentos de Jesus. Ao saber do batismo, o pai tentou convencê-lo a abandonar a fé, o que não deu resultado. Halas, seu pai, partiu para a força e castigou o próprio filho, entregando-o então ao governador Valeriano, que o encarcerou e maltratou por vários dias, tentando fazer Vito abdicar de sua fé. Modesto e Crescência, entretanto, conseguiram arquitetar uma fuga. E seguindo a tradição, com a ajuda de um anjo, tiraram Vito das mãos do poderoso governador. Fugiram os três para Lucânia, em Nápoles, onde esperavam encontrar a paz. Mas, depois de algum tempo, foram reconhecidos e passaram a viver de cidade em cidade, fugindo dos algozes. Nesse período, Vito, que desde os sete anos havia manifestado dons especiais, patrocinou muitos prodígios. Como o mais célebre deles, lembrado pela tradição, quando ele ressuscitou, em nome de Jesus, um garoto que tinha sido estraçalhado por cães raivosos. A perseguição a eles teve uma trégua apenas quando o filho epilético do imperador Diocleciano ficou muito doente. O soberano, tendo conhecimento dos dons de Vito, mandou que o trouxesse vivo à sua presença. Na oportunidade, pediu que ele intercedesse por seu filho. Vito, então, rezou com todo fervor e, em nome de Jesus, foi logo atendido. Porém, Diocleciano pagou com a traição. Mandou prender Vito, que não aceitou renegar a fé em Cristo, para ser libertado. Diante da negativa, foi condenado à morte, que ocorreu no dia 15 de julho, possivelmente de 304, depois de muitas torturas, quando ele tinha apenas 15 anos de idade. Esta narrativa é tão antiga que alguns acontecimentos podem ser, em parte, apenas uma vigorosa tradição cristã. Como esta outra, que diz que Vito, Modesto e Crescência teriam sido levados diante da multidão no circo, submetidos a torturas violentíssimas e finalmente jogadas aos cães raivosos. Entretanto, um milagre os salvou. Os cães, em vez de atacá-los, deitaram-se a seus pés. Irado, o sanguinário Diocleciano mandou que fossem colocados dentro de um caldeirão com óleo quente, onde morreram lentamente. O jovem mártir Vito existiu, conforme consta, o martirológio jerominiano, enquanto Modesto e Crescência só foram incluídos no calendário da igreja no século XI. Suas relíquias, que depois de sua morte foram sepultadas em Roma, em 755, foram enviadas para Paris. Mais tarde, foram entregues ao santo rei da Boêmia, Wenceslau, que era muito devoto do santo. Em 958, esse rei fez construir a belíssima catedral que leva o nome de São Vito e que conservava suas relíquias até hoje. História fantástica como os primeiros cristãos eram perseguidos, eram torturados e chega a ser mais do que heróicos, chega a ser prodigioso como eles conseguiam levar o testemunho e a resistência da sua fé até o fim, louvando, glorificando a Deus, como foi a questão de São Vito. Chamado pelo imperador Diocleciano, curou o seu filho, só que foi traído depois. Ele não se negou a ajudar os seus algozes. Ele rezou e Jesus realizou o milagre por intercessão de São Vito, mas Diocleciano o traiu e o prendeu e aí o torturou até que ele viesse a morrer. Que bonita história! Deus entra na nossa vida por diversos meios e entrou na vida de São Vito por crescência e modesto. E foram seus educadores. Nós pedimos a Deus que nós, cristãos, possamos ter coragem de testemunhar, de falar do nome de Jesus, de evangelizar as crianças, os jovens, sem medo. Sem medo do que possa nos acontecer. Nós já estamos experimentando um tempo em que a religiosidade cristã é perseguida, não é aceita, é uma coisa do ocidente que vai ultrapassar, é arcaico, não é não. Jesus é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Por isso, peçamos, por intercessão de São Vito, que desça sobre nós a bênção, da coragem, da fortaleza, anunciar o nome de Jesus a quantos nós pudermos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Vito, rogai por nós.